Angolanas e angolanos. Nós acabamos de sair de um processo eleitoral e os processos eleitorais são circunstâncias normais nos países que pugram por ser democratas. O nosso, ainda infelizmente, leva algum tempo a assemelhar-se a uma democracia. Tem havido uma característica neste pós-eleições que não é normal e que me leva a vir agora fazer esta declaração e uma solicitação de responsabilização para quem assim atua. O pós-eleições foi caracterizado em muitos bairros de Holanda e das outras províncias com uma série de prisões. Prisões que afetaram muitos jovens, ativistas cívicos, membros de partidos políticos, em especial membros que compuseram a lista da UNITA a estas eleições e, nos últimos dias, as prisões a um ou outro espancamento, veio a crescer-se também alguns atos de alguma tortura física que atingiram pessoas que nos são muito próximas. Também dá para perceber que o grande objetivo destes atos é a diminuição dos direitos cívicos e políticos do cidadão e dos atores cívicos e dos atores políticos deste país. São atos de cura, cobardia. São atos que só podem merecer a nossa clara condenação, mas hoje também estou aqui a dizer a nossa responsabilização. Há o direito da proteção do Estado para todo cidadão. Há a obrigação da proteção do Estado para todo cidadão. Quando ocorrem, numa mesma noite, ameaças a cidadãos em simultâneo com o mesmo panfleto, uma craveira, está marcado, está marcado. Como ocorreu recentemente a uma quantidade de dirigentes da UNITA e alguns atores cívicos, isto só pode ser feito por estruturas organizadas. Mas quando estas estruturas começam a prender cidadãos, então nós fazemos a ligação entre quem faz isto e quem está a prender. E quem é? É o regime. É quem nos governa. E quem nos governa tem a responsabilidade dos seus atos e saiba dizer basta a este tipo de atitudes que só são características nos regimes ditatoriais. Em vez do medo, nós vamos aumentar a pressão da responsabilização. Vamos aumentar a pressão da solicitação e da pressão públicas e institucionais da necessidade de Angola ter um Estado democrático e de direito. Portanto, senhores responsáveis das instituições do Estado que brincam com a vida do cidadão, basta esta brincadeira. Ponha um ponto final. Esta é a vossa atitude porque nós não vamos permiti-la. Aproveito também aqui para manifestar a minha solidariedade a todos quantos foram atingidos ao longo destes tempos pelas ameaças, pelas prisões, pela tortura. Angolanos que merecem toda a minha solidariedade e a quem eu peço toda a vossa solidariedade. Angola constrói-se com diálogo, Angola constrói-se com democracia, Angola constrói-se com paz, com tolerância e com um sistema político inclusivo que se construa a pátria que nós defendemos tanto durante a campanha eleitoral. As reformas que Angola carece. As lutas não acabaram.